Imigrante camverdiano, cima do sub e dinheiro te custa ganha. Por isso, aproveita tudo o vantagem de ter um conto imigrante na BCA que te rende mais cheio. Atualiza-se a prova de imigrante e o endereço. E basta o mando para a BCA, cópia de o passaporte nacional ou estrangeiro e autorização de residência para e-mail. Portanto, vou ter até dia 31 de dezembro para atualizar as boasidades da BCA na Cabo Verde ou também vou poder dirigir para Tony dos Santos Agency, 272 West Avenue, Pataca de Rhode Island ou também vou poder enviar as boasidades da Tony dos Santos Agency, 401 305 3405. BCA, NOS Banco, na NOS Terra.